Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se não for inscrito, já te convido a você a se inscrever e ativar a notificação pra você não perder os próximos vídeos, beleza? A galera sabe que antes eu usava esse fone aqui pra gravar, mano. Vocês viram aí em vários vídeos. Esse aqui é um 4Track, é um ótimo fone, cara, só que ele teve um problema que ele danificou aqui o cabo. Se você tá vendo aqui, eu não sei se vai dar de focar aí, ele deu uma danificada no cabo, mano. E aí, o que acontece, mano? Danificou o microfone, o microfone dele ficou com uma qualidade ruim. E aí, então, eu navegando na internet, no site da Amazon, inclusive a gente é parceiro da Amazon agora, tá? O link pra esse produto vai tá aqui na descrição com desconto, tá? Eu pedi este fone aqui, ó, tá? Esse aqui é o fone, maluco, esse é o fone, tá? É um Game Note, tá? Não é da mesma qualidade daquele 4Track que eu tava usando, até porque aquele 4Track foi quase o dobro de preço desse aqui, tá? Mas, me pareceu, eu vi uns unbox, eu vi uns vídeos das pessoas fazendo aí, mostrando aí a qualidade de microfone dele, qualidade de fone, mas de microfone, né, porque o preço é mais pra fazer live, pra jogar até mesmo. Eu gostei muito da qualidade dele, cara, tanto que eu pedi ele no site da Amazon. O link tá aí na descrição de onde eu pedi, já com descontinho bacana, tá? É o Game Note da Ravit, o HVH2239D, esse é o modelo dele. Ele tem LED, ele mostrou aqui, ó, que tinha um LED na pontinha do microfone, mas já a gente vai ver se tem ou não tem, tá? Então eu pedi esse carinha aqui, cara, que eu achei que seria bom, até por questão de preço, né? Lembrando que tanto esse fone como essa cadeira que eu tô sentado aqui, que é top de linha agora da My Max, eu comprei com o dinheiro do Kawai, cara. Então, se você tá na dúvida que funciona ou não o Kawai, mano, funciona. Só que precisa você também se dedicar, convidar pessoas e tal. Cada pessoa que você convida, você ganha R$12,00, mano, tá? E depois você pode sacar pra sua conta do Mercado Pago, conta Pix, conta bancária, você pode sacar tudo por ele. Link também pro Kawai no primeiro comentário fixado pra você baixar aí e já começar a ganhar dinheirinho, beleza? Baixando pelo meu link, você já ganha, sei lá, acho que R$1,80, ou é R$0,80, alguma coisa assim, mano. Sei que você ganha dinheiro. Muito bem, então vamos pro Unbox. Eu já abri ele pra ver se tava tudo ok, tá tudo ok, mas eu voltei aqui pra fazer pra vocês. Olha o que vem dentro dessa caixa, cara. Ele é bem simples, por isso que ele é barato, ele vem pouca coisa, né? Coisinha aqui da caixa. Vamos abrir aqui, ó. Ele vem só assim, mano. Vem só ele aqui dentro, tá? Eu achei que ele viria, ó, daqui dentro tem só um papelzinho da garantia, garantia de um ano pela fábrica, tá? Eu achei que ele viria mais coisas, mas não, mano, é só isso. Eu não vou dar especificações técnicas dele, porque ninguém liga muito pra isso mesmo, né? Tipo, tamanho de alto-falante, tarará, essas coisas assim, tá? Deixa pra lá. Muito bem. Aí ele vem aqui dentro, ele vem assim, ó. Só esse papelzinho, o cabo enrolado e ele, mano, tá? Vamos por partes. Vamos pro primeiros conexões. Ele vem com esses dois conectores, mas dá pra você usar no celular, tá? Desde que você use ele com um adaptador. Eu não tô com nenhum adaptador aqui, mano, mas eu vou postar na imagem aí, na edição. Vou colocar a fotinha de um adaptador que você pode usar. Você conecta aqui e coloca no celular, mano. Essa USB que tem aqui não é pra... É pra ligar no PC, mas ela não transmite áudio nem nada. Ela é só pra ligar o LED que ele tem aqui na lateral que a gente já vai estar mostrando pra vocês, tá? O cabo dele é bem comprido, eu achei. Acho que é um metro e meio, parece. Deixa eu soltar aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó. Acho que é um metro e meio de cabo, mais ou menos. É bem grande, cara. É grande. É grande. Entendeu? Um metro e meio. O cabo é todo no plástico, não é aquele cabo pra trançado, com aqueles negócinhos igual do outro aqui. Ai, deixa eu baixar aqui. Não é igual a esse aqui, não. Desse aqui, o cabo... Deixa eu mostrar aqui no detalhe. Não sei se vai focar aí, mano. Depois a gente vê se focar. Se focar, eu coloco na edição depois. O cabo desse aqui, tá vendo? Ele é meio trançado. Ele tem uma proteção de trança. Ele é trançado. Já esse aqui, não. Ele é um cabo simples. Cabo só no plástico. Tá? Aqui. Não sei se vai pegar. Foca aí, mano. Se não pegar, depois a gente coloca. O cabo dele é simples. Show. Controles. Ele tem só o controle de volume aqui atrás do fone, tá? Do lado esquerdo. Esquerdo. Ele tem aqui, ó. Controle de volume aqui desse lado. Só tem esse controle de volume. Regulagem aqui em cima, assim. Pra cabeça, né? Se eu colocar aqui, ó. Ela baixa. Sobe, baixa, sobe. O que é bem legal. Não é pesado. Eu acho ele mais leve que esse aqui. Esse aqui é bem pesadinho. Esse aqui já é bem mais leve. Tá? Esse aqui também, a regulagem dele é assim, né? Só que esse aqui é de ferro aqui em cima. Acho que é isso que é uma coisa que deixa ele um pouco pesado. Esse aqui tem um LED na ponta, tá? Esse aqui tem um LED na ponta que acende quando a gente coloca. E a conexão desse aqui é só USB. Ele não tem outra conexão. E também só tem controle atrás. Não tem controle de volume no cabo. Esse aqui também não tem. Tá? Beleza. Ele não tem LED aqui. Eu achei que ele teria um LED aqui na pontinha. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Não tem LED na ponta. Só tem um LED aqui. Então, conexão é pra isso. Vamos ligar ele aqui no PC pra vocês verem ele ligado. E como é que é o LED dele? Deixa eu ligar aqui no PC. Ah, my God. Esse aqui é meio escroco, hein, cara? Aí, pronto. E ele acendeu o LEDzinho aqui. Do lado, tá? Os dois lados aí acendem. Tá vendo? Isso não tá dando de ver aí, ó. Vou desligar agora. Pra vocês verem melhor. Ó, desliguei. E agora vou ligar novamente. Beleza? É um LEDzinho fraco. Não incomoda. Pra você usar à noite, dá de usar legal. Não ofusca a webcam, caso você for fazer live. E como eu disse, o bom dele é que dá de você usar no celular. Beleza? Agora, vamos pro PC pra fazer o teste de microfone pro vídeo não ficar muito longo. Beleza? Então, vamos lá no PC. Então, galerinha, agora o áudio que você está escutando é do fone ligado no meu PC, tá? Já tá já pelo áudio daqui. Não tá mais pelo áudio do fone de ouvido, tá? Que antes tava pelo áudio desse fone aqui, ó, tá? Então, você faz o comparativo e você volta um pouquinho o vídeo e você vai escutar o áudio do microfone da câmera e, que no caso usando pelo fone, e agora pelo fone daqui. E eu vou mostrar pra vocês aqui na tela do meu PC, vou pôr a tela aqui em cima de nós, pra mostrar pra vocês como é que tá configurado aqui, tá? Aqui eu tô no OBS. O OBS tá capturando aqui direto, ó, deixa eu abrir aqui o OBS, ó, tá aqui o microfone, tá? Não tem filtros, os filtros tá desativado, filtro de ganho. Normalmente eu ativo aqui, mas agora não vai ser preciso. Até porque o áudio, ó, tá bem alto, ó, ó. Tá bem alto, então não tem necessidade disso. Eu posso até, ó, girar aqui pra eu ajustar aqui melhor a entrada do microfonezinho. Ele, o microfone dele, ó, vou tentar mostrar aqui, ó, vai baixar um pouco minha voz, porque tá gravando direto com ele, ó, a entradazinha do microfone. Beleza? Agora eu voltei pra cá, pronto, aí, show de bola. E vou mostrar aqui no PC como é que tá configurado aqui também, mano. Tá padrão, tudo padrão, então essa é a qualidade padrão dele. Aqui é o painel de controle de som. Aqui o som, gravação, tá? Lembrando também que a qualidade também varia um pouco de acordo com a sua placa-mãe. No caso, eu tô com ele plugado direto na placa-mãe, tá? O LEDzinho tá aceso. Deixa eu ver. Ah, não, não tá aceso não. Não liguei o LED, tá? O LED tá apagado. Eu vou ligar o LED. Prontinho. Aqui o LED. Agora o LED tá aceso. Tá vendo, ó? Pronto. Aí o LED agora tá aceso aí, ó. Vocês podem ver, ó, como é que fica aí. Ele é aceso. É um LED razoável, cara. Não é um LED muito forte. A concha dele encaixa legal na orelha, mano. Cobre legal. Abafa um pouco o som. Não é aquele abafamento 100%, mas abafa legal. Dá de tirar um pouco do rio de fora. O que causa uma imersão no jogo meio melhor. No jogo ou na música, se você for escutar. Tá? E aqui, ó. Como eu falei, ó. Níveis tá em 90, que é o padrão que vem ele. E em mais 10, tá? Não precisa melhorar mais do que isso. Eu acho que tá captando beleza aqui. O gráficozinho tá pegando legal. Tá? Então, pro jogo, mano. Tá super aprovado. Esse fonezinho aqui. Muito. Muito da hora. Gostou do vídeo, galerinha? Já deixa seu like aí. Se inscreve se não for inscrito. Ativa a notificação aí. Pra você receber os nossos próximos vídeos aí. 100%, beleza? E galerinha, logo mais tem mais vídeo aí de Free Fire. Então se inscreve aí, beleza? E review também de mais coisas. O link pra você comprar este fone aqui, mano. Eu comprei na Amazon. Vai tá aqui na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado. E comprando pelo link, você tem um descontozinho, beleza? Eu paguei hoje, em março de 2021. Eu paguei 138 reais no site da Amazon. Tá até aqui a nota fiscal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Amazon. Beleza? Não sei se vai focar aí. Deixa eu só pôr aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, tá coberto aqui, ó. Amazon, foi comprado. Não sei se vai focar. E o preço que eu paguei aqui, ó. 138 reais. Beleza? Então, mano. Tá barato pra caraca. Beleza, galera? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. E como eu disse, mano. Ele dá pra usar no celular. Você só vai precisar de uma pecinha dessa aqui. Tá? Você vai encontrar uma pecinha dessa aqui. Que você vai precisar. Pra você adaptar ele no celular. E, cara, no celular ele fica show de bola. Então, logo mais eu vou estar gravando um vídeo aí. Mostrando como é que ele fica no celular. A questão de qualidade de microfone no jogo. Beleza? Então se inscreve e ativa a notificação pra você não perder. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó. Fui. Tchau. 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 Tchau.